Que todos tenham iguais direitos, a boa educação, com uma boa escola, com um bom equipamento, boa biblioteca, professores bem preparados. Acontece que nem todos os brasileiros têm esse projeto de sociedade. Alguns, como em outras sociedades de outros países, pelo menos do nosso lado ocidental que a gente conhece, algumas pessoas pensam que sim, como está, está bem. Há pessoas que reforçam o racismo, há coisas que eu não escutei, eu só vou contar o fato, porque eu acho difícil eu acreditar que uma professora tenha dito seriamente, mas me foi contado há algum tempo atrás, de uma professora que teria dito que leciona o quarto ano e que teria dito diante das colegas assim. Eu não ensino tudo que tenho que ensinar, porque essas crianças são pobres e nunca vão fazer vestibular. Quer dizer, eu custo acreditar que uma professora tenha dito isso. Mas você disse, eu acho que seria quase um caso de... Interdição. De interdição. Mas o que eu quero dizer, se a professora disse ou não disse, é que há um projeto de sociedade. Há pessoas que pensam que as desigualdades como estão precisam ser mantidas para que os privilégios de outras sejam mantidos. Então, a minha hipótese é que este fato faz com que a qualidade do que o professor possa trabalhar em sala de aula seja determinada. Por exemplo, alguns professores, eles no 20 de novembro fazem uma atividade, mas encerra ali, diferentemente do que indicam as diretrizes curriculares. No dia da consciência negra. No dia da consciência negra. No dia da consciência negra. 20 de novembro. É. Então, alguns... Mas esse tipo de preconceito do qual tu falaste agora há pouco, essa professora. Isso é um preconceito com relação ao poder aquisitivo, exatamente em relação à cor. E eu quero que tu me fales no próximo segmento exatamente sobre isso. Quer dizer, até que ponto a situação econômica determina a discriminação? Daqui a pouquinho. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Petronília Beatriz Gonçalves e Silva. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa arroba tve.com.br. E não esqueça, nós estamos no Facebook. Primeira pessoa no Facebook. Petronília, eu te perguntei se a situação econômica, né? Ela não determina maiores restrições a uma pessoa do que a cor da pele. Não. Negro rico não é bem tratado? Depende. Quer dizer, há exemplos, inclusive um exemplo que se tornou... Que tem sido repetido há anos. Há anos atrás havia, era governador albuíno de Espírito Santo, era um homem negro. E a filha dele chegou para visitar uma amiga no prédio. E obrigaram-na, se quisesse subir, usar o... Elevador de serviço. O elevador de serviço, porque ela era uma menina negra, né? Em algum momento da tua vida tu sofreste isso? A gente sofre diariamente, os negros, eu diria. Ainda? Ainda. Nas mais diferentes situações, seja o olhar das pessoas. Às vezes as pessoas olham assim quase como dizendo, olha, aqui não é teu lugar. Ou as pessoas se admirando porque... Ou porque tu tens um conhecimento que não é esperado que tu tenhas. Ou porque tu até falas direito. Então, é diário. Quer dizer, para dar um exemplo, eu estive... O primeiro país africano, negro, que eu visitei foi o Zimbábue. E que é um país, no final de contas, muito próximo até fisicamente pela localização com o Brasil. Mas também extremamente diferente. Eu não falava nenhum... E até hoje não falo nenhuma língua local. Os hábitos eram muito diferentes. Muito, muito diferentes. Se eu tivesse tempo, até contava alguns que são pitorescos. Para nós, pitorescos, mas eu me sentia bem. Andava pela rua sozinha, só podia me comunicar em inglês. Nem todas as pessoas falavam em inglês, tudo isso. Quando eu voltei, eu contei isso a um amigo meu. E ele disse assim, é claro, tu estava num país negro, tu não eras estranha. Todos os lugares em que tu entrasse ou que tu pudesse circular, as pessoas te vinham naturalmente. Em Paris, tu tivesse algum problema? Não. Não tive... Não, nunca tive um problema. Eu nunca tive um problema, assim, terrível, eu diria. Mas e o menos terrível tiveste? Sim, a gente tem. A gente tem, até porque é muito migrante em Paris que vão para trabalho, enfim, para trabalho considerado menos importante, ou que eram considerados menos importantes, como trabalho doméstico, construção civil. Então, as pessoas até se darem conta de que estão falando com uma pessoa que tem a informação, que sabe, não é, que sabe do que se trata, isso acontece. Mas nunca me aconteceu, assim, nada que eu tivesse que ir, por exemplo, à polícia, recorrer à polícia, porque houve, não é? Mas é essa a discriminação sutil do dia a dia. E em escolas, né? Tu foste uma aluna negra e uma professora negra. Tá, é diferente. É. Bom, é diferente. Eu fui, de certa forma, como estudante, bastante protegida, porque a minha mãe era professora. E tu estudaste nos colégios onde ela trabalhava, não? Não, não, porque ela achava que filho não tinha que estudar em escola em que a mãe trabalhasse. Eu estudei no grupo escolar Uruguai, que era o grupo escolar próximo da minha casa. Que é aquela zona do Parcão ali, hein? Isso. Tu moravas ali, tá? É, mas só naquela época, era na Miguel Tostes, quase ali na frente onde tem o supermercado, na frente da rua Dona Laura, naquele mesmo prédio. Então, a minha mãe era professora. Por exemplo, no primário, pelo menos uma das professoras que eu tive tinha sido colega da minha mãe. Mas os colegas de aula não sabiam da tua mãe? Sabiam porque naquele tempo eram todo mundo do bairro. Ah, tá. Entende? Todo mundo sabia quem era quem. Até a diretora morava no bairro, diferentes professoras, as pessoas. E haviam também duas professoras negras na escola que, de certa forma, vigiavam. E nós éramos muito numerosos, as crianças negras. Esse número vai diminuindo, né? À medida que a gente ia avançando, diminuiu o número de crianças. E quando eu fui para o ginásio, na realidade, nós éramos duas, não, três estudantes negras. O ginásio já foi na aplicação? No colégio de aplicação. É, eu sou da primeira turma, de 54. Nós ingressamos três estudantes negras no ginásio. Eu fui a única que foi para o colegial. E depois eu nunca mais tive colega negro. Em curso que eu fizesse, nunca tive. E nunca tive um único professor negro. Como professora, era sempre uma admiração. Quando entrava numa sala, os alunos ficavam, acho que até duvidando. E até porque também a gente começava como começa hoje, muito jovem. Mas eu dei aula no noturno, recém saída. Começaste com francês ou português? Ou com os dois juntos? Com os dois. Com os dois. Dei aula no noturno, por exemplo. E até hoje, quando eu vejo algumas coisas nas escolas, eu vejo a diferença. A gente tinha quase cara de criança. Dar aula no noturno significava dar aula para pessoas com maior idade. Mas tinha um respeito ao professor. É diferente do que tem acontecido hoje. E no conselho, como é que tu foste recebida? Conselho Nacional, Primeira Mulher Negra. Um espanto. Foi um espanto. Agora, as pessoas são muito educadas, os conselheiros. Afinal, são conselheiros de educação nacional. Mas o que aconteceu que tu ganhaste esse espaço no conselho? Bom, os conselheiros são indicados por diferentes entidades. Sejam, por exemplo, a Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação e Educação. Indica pessoas que podem ou não ser escolhidas. Porque diferentes entidades indicam e o ministro da Educação e o presidente da República, então, escolhem os nomes. E naquele ano de 2002, como resultado, certamente, da conferência de Durban contra o Racismo, a xenofobia, em 2001, e o Brasil, não foi simplesmente a consequência, o Brasil assumiu compromissos de combate ao racismo. E não pela primeira vez, já desde os anos 60, vinha assinando. Então, reafirmou esse compromisso. Então, entendo eu, penso eu, que era a hora de manifestar concretamente. Então, por força desse compromisso internacional, o MEC consultou o movimento negro e o movimento indígena, pela primeira vez. Consultou o movimento negro e o movimento indígena. Então, eles indicaram. Indicaram pessoas. Tinha um índio também lá? Sim, a conselheira Francisca Apareci, nós de Mato Grosso do Sul, do povo Apareci. E ela ingressou na Câmara de Educação Básica e eu na Câmara de Educação Superior. Então, naquele momento, em 2002, nós fomos conduzidas. Quer dizer, agora, quais foram os critérios do ministro e do presidente da República, isso é do presidente da República. Ou seja, tu estavas no lugar certo, na hora certa. Parece que com relação ao colégio de aplicação, também. Tu disseste, eu fui da primeira turma. Ou seja, vocês foram buscados. Fomos. Na aplicação. Fomos. Outra vez, no lugar certo. Com relação à escolha profissional. Escolha de letras como curso. Também estava no lugar certo, tu escolheste. Eu escolhi. Eu tinha, quer dizer, eu tinha um gosto especial pela, vamos dizer, pela área de humanas. Mas tinha um gosto muito grande por história ou filosofia. Tanto é que, embora eu não tenha cursado, essas são importantes referências no meu trabalho. E letras que eu também gostava. Eu gostava de letras, gostava de línguas. Então, aí na hora de escolher, o que eu tive que analisar? O mercado de trabalho. Não é? Qual desses cursos... O professor ganhava bem, então? Não, não é que o professor ganhasse bem. O professor nunca ganhou assim bem, naquilo que se imagina, né? Mas acontece é que para professor de língua portuguesa, por exemplo, havia sempre numerosas possibilidades de ficar trabalhando em Porto Alegre, que era meu desejo. E para as outras disciplinas, que havia menor número de carga horária no currículo, havia menor possibilidade. Então, a tendência seria, se quisesse, claro, ser professora da rede pública, seria trabalhar no interior. Aí, como eu gostava muito de línguas e as letras me davam a possibilidade também de trabalhar com a história e a filosofia, me pareceu mais sensato ir para as letras. Claro que também orientado pela família, pela minha mãe. E como é que tu te sentes hoje, sabendo que o francês foi expurgado do ensino, do curso médio? Eu lastimo que tenha sido, né? Eu também. Eu lastimo... Agora, tu és professora de francês. Chegaste a dar aula de francês? Dei, dei no Colégio de Aplicação, no Sevigny, e também dei no Inácio Montanha. Eu soube que tu tivesse chance de escolher entre o Julinho e o Inácio Montanha. O Julinho era o colégio na época. Tu preferisse o Inácio Montanha. Não, eu não escolhi entre um e outro. Eu continuei, porque eu já lecionava no Julinho como professora de português. Quando eu fiz o concurso público, eu continuei, porque o Julinho, naquela época, antes desse concurso público, a gente, os professores tinham que fazer um concurso interno. Então, assim que eu fui formada, eu fiz o primeiro ano, eu lecionei o primeiro ano como professora contratada.